Quem vive na luz, incomoda quem vive na escuridão Fiz tudo naturalmente, não foi preciso de nada A gente vai vendo, a defesa é da cima agora Da cima vai em pessoa, é melhor não, vamos ver Não fiz nada Disseram que eu peguei meu pie, pie Pra chegar até aqui Disseram que eu peguei meu pie, pie Não me enragei de uma grega Falam que eu peguei fetic, sei mamã Na tica do la viúda da madele Não peguei nada, nada de bem, bem, bem Não fiz nada, nada de bem, bem, bem Não peguei nada, não fiz nada de bem, bem, bem Não fiz nada, não peguei nada Eu trabalho com fé de Deus Nunca sei o que é pegar o hangar Falarem que eu peguei, bem, bem, bem Na homenagem do Estado Maior É o que fiz com muita dor Mando bem na vossa boca Até parece que eu sou o vosso dente Falem da minha isso e aquilo Na minha vida querem subscrever Qual foi quem diz melhor A homenagem de todas homenagem Voz do povo é voz de Deus Quem é você perante o povo? Minha mãe por mim ela orou e me aconselhou Filho brilha, trabalha Sem prejudicar ninguém Referência da Simangola Não foi fácil chegar aqui Da minha luta você não viu Agora quer me ver contar No momento em que eu tô a brilhar Porque cada banda quer um passo só assim Ouça-lhe graduando Leve o tipo da damada Disseram que eu peguei, bem, bem Pra chegar lá até aqui Disseram que eu peguei, bem, bem No homenagem do na grega Falaram que eu peguei, bem, bem Na tica do la viúda da madele Não peguei nada Nada de bem, bem, bem Não fiz nada Nada de bem, bem, bem Não peguei nada Não fiz nada De bem, bem, bem Não se perde a esperança Quando a vontade deve ser É maior que perder Trabalhei com objetivo Dias e noites sem cansar Já tive várias quedas Mas não pra subir me levantar Continuei na mesma luta até eu vencer Outros me falaram Não peguei, bem, bem, bem Porque eu sei Passo maior que a perna faz tropeçar O impossível tornou-se impossível Porque minha persistência Me meteu num outro nível Ouça-lhe graduando Leve o tipo da damada A defesa da cima gola A cima gola em pessoa O meu bem, bem, bem Provem de Deus Da minha oração Do meu sacrifício O filho Anderson Filha Rossiade A gente vambando Já sou é vambando Família A gente vambando DJ Tewildi DJ Ghibli Chame-me de pianista Sem piada Galo Music Tchau 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 Tchau